Agora aqui ó, vê como é bonita essa área aqui, aqui fica a entrada de Itamandaré, da cidade de Itamandaré, que é praia né, onde fica também Praia dos Carneiros, aqui tem uma lombada aqui ó, 60 quilômetros, eu tô em 50, aqui é bonita aqui, aqui a direita quando tá esse carro saindo, aqui fica a entrada de Itamandaré, antiga, a entrada de Itamandaré, que vai pra Praia dos Carneiros, quem vem de Maceió, vai pra Itamandaré, entra aqui, quem vem de Recife, entra lá na ponta que sai da Praia dos Carneiros, e aqui é fechado, é bonita aqui ó, Olha por aí que os alímeros Olha que bom! Só esse verde, tem a natureza, né? Quem conhece, comenta aí, deixa eles comentarem aí, quem conhece sabe. Essa entrada aqui de Itamandaré. Olha os bobos, o que tem mais aqui é bobô. É bonito demais, tem um caminhão aí na frente, e na frente dele tem um carro, um Fiat Uno. Uno, pelo menos não ando de ônibus. Agora que termina. Cuida! Cuida!